Cachoeira, volume 5 Envolvido por uma louca paixão Pra aquela que tanto me amava Eu não dei atenção Uma gata Alguém chocou no meu quintal Minha mulher achou Isso foi o meu mal Alguém que sabia de tudo E fez essa maldade Meu lar foi destruído E hoje só resta a saudade A mulher que dizia me amar Me abandonou Foi embora pra longe Nunca mais voltou E o mundo pra mim Já desmoronou Aquela que era minha esposa Encontrou o que quis Ao lado de outro É muito feliz Eu estou pagando Por tudo que fiz Tietchan Valeu Uma gata Alguém chocou no meu quintal Minha mulher achou Isso foi o meu mal Alguém que sabia de tudo E fez essa maldade Meu lar foi destruído E hoje só resta a saudade E hoje só resta a saudade A mulher que dizia me amar Me abandonou Foi embora pra longe Nunca mais voltou E o mundo pra mim Já desmoronou Aquela que era minha esposa Aquela que era minha esposa Encontrou o que quis Ao lado de outro É muito feliz Eu estou pagando Por tudo que fiz Eu estou pagando Por tudo que fiz Eu estou pagando Por tudo que fiz Oh, paixão Gatinha manhosa Do beijo gostoso Me afasta e me arranha Mas as nossas exames Não entram no quarto Quando a gente se assanha Esse amor escondido Minutos contados Amor proibido Sabor de pecado Ou a gente se assume Ou acaba morrendo De tanto ciúme Esse amor escondido Minutos contados Amor proibido Amor proibido Sabor de pecado Ou a gente se assume Ou acaba morrendo De tanto ciúme Vou te amarrar Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você A minha vida tem sentido Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você A minha vida tem sentido Gatinha manhosa Do beijo gostoso Me afasta e me arranha Mas as nossas desavenças Não entram no quarto Quando a gente se assanha Esse amor escondido Minutos contados Amor proibido Sabor de pecado Ou a gente se assume Ou acaba morrendo De tanto ciúme Esse amor escondido Minutos contados Amor proibido Sabor de pecado Ou a gente se assume Ou acaba morrendo De tanto ciúme Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você A minha vida tem sentido Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você A minha vida tem sentido Eu te quero e preciso Só junto de você A minha vida tem sentido Oh, paixão! Valeu! Quando eu te pedi perdão Você virou a cara Me disse um milhão de não E me mandou embora Me falou que já doei Mais que um dia, Sara Não me vejo sem você E o que que eu faço agora Com tanta dor Quando você bateu aquela porta O mundo desabou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Homem chora sim Chora sim Quando eu te pedi perdão Você virou a cara Me disse um milhão de não E me mandou embora Me falou que já doei Mais que um dia, Sara Não me vejo sem você E o que que eu faço agora Com tanta dor Quando você bateu Quando você bateu aquela porta O mundo desabou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Homem chora sim Com tanta dor Quando você bateu aquela porta O mundo desabou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Se a maioria é tão forte Vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Chora sim Chora sim Eu estou viciado no álcool Eu estou viciado no álcool Estou bebendo mais Que o carburador Do meu carro É amor demais É paixão sofrida Que eu estou vivendo Se ela não voltar Vou continuar Chorando e bebendo Oh, dono do bar Trago um monte pra E bote outra ficha Quero por favor Uma canção de amor Do amado Batista Daquelas que toca o coração E faz o cara sofrer Lembrando o amor que perdeu E assim como eu Começa a beber Eu estou viciado no álcool Eu estou viciado no álcool Estou bebendo mais Que o carburador Do meu carro Eu estou viciado no álcool Eu estou viciado no álcool Estou bebendo mais Que o carburador Do meu carro Eu estou viciado no álcool Daquelas que toca o coração Daquelas que toca o coração Daquelas que toca o coração Eu estou viciado no álcool Eu estou viciado no álcool Eu estou viciado no álcool Estou bebendo mais Que o carburador Do meu carro Eu estou viciado no álcool Estou bebendo mais Que o carburador Do meu carro Do meu carro Valeu! Oh, paixão de dar-lhe mais sucesso! DJ! Solidão Dá um tempo Deixa a gente se amar Vai embora E não volte Nunca mais Estou cansado de sofrer Viver assim não é viver Quero mais é curtir Viver a vida Ao lado do meu bem querer Solidão Não, não quero mais Viver assim é tão ruim Nunca mais Estou feliz Estou feliz Estou amando Estou em paz Encontrei o amor Não, não quero mais Viver a vida Viver a vida Ao lado do meu bem querer Soledão Não, não quero mais Não, não quero mais Soledão Não, não quero mais Isso é bom Isso é bom demais Não, não quero mais 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 Depois da ressaca Depois da ressaca Valeu Valeu Estou perdido Não, não quero mais Não, não quero mais Não, não quero mais Não, não quero mais Sorrindo Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo E insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Sou seu amante Seu eterno apaixonado No dia dos namorados Quero estar com você Você é minha Linda estrela colorida Um amor pra toda vida Nunca vi tanto querer Ah, paixão mais um sucesso Essa é pros namorados Valeu Nosso amor causa inveja Como a gente se dá bem Tentão entrar pro nosso mundo Entre nós dois não cabe Mais ninguém Nosso amor é tão bonito Mais que final de novela Ela é minha mulher E eu sou o homem dela Sou seu amante Seu eterno apaixonado No dia dos namorados Quero estar com você Você é minha Você é minha Linda estrela colorida Um amor pra toda vida Nunca vi tanto querer É paixão demais É paixão demais Nosso amor é tão bonito Mais que final de novela Mais que final de novela Sou seu amante Sou seu amante Seu eterno apaixonado No dia dos namorados Quero estar com você Você é minha Linda estrela colorida Um amor pra toda vida Nunca vi tanto querer Sou seu amante Sou seu amante Sou seu eterno apaixonado No dia dos namorados Quero estar com você Você é minha Linda estrela colorida Um amor pra toda vida Nunca vi tanto querer Valeu! Oh, paixão! Oh, paixão! Cachoeira, volume 5 Quando a saudade doer Não vou dormir Eu vou ligar pra você Vou insistir Até você me atender Quando a saudade doer Eu vou gritar Pra você me socorrer Pra você me socorrer Me salvar Me salvar Pra sempre me proteger Verte pra essa solidão Se mandar de vez Do meu coração E não deixa De novo a nossa paixão Esfriar Entre eu e você Quando a saudade doer Eu vou sair Eu vou sair E procurar por você Por aí Vou revirar toda a cidade Até encontrar você E pedir Pra não me enlouquecer Nem ferir Nas garras dessa saudade Quando a saudade doer Não vou dormir Eu vou ligar pra você Vou insistir Até você me atender Quando a saudade doer Eu vou gritar Pra você me socorrer Me salvar Pra sempre me proteger Verte pra essa solidão Se mandar de vez Do meu coração E não deixa De novo a nossa paixão Esfriar Esfriar Entre eu e você Quando a saudade doer Eu vou sair E procurar por você Por aí Vou revirar toda a cidade Até encontrar você E pedir Pra não me enlouquecer Nem ferir Nas garras dessa saudade Quando a saudade doer Quando a saudade doer Eu vou sair E procurar por você Por aí Vou revirar toda a cidade Até encontrar você E pedir Pra não me enlouquecer Nem ferir Nas garras dessa saudade Nas garras dessa saudade Valeu! Oh, paixão, cachoeira, volume 5 Você partiu O coração De quem te quer Me abandonou Jogou no chão Como qualquer Eu sou louco De ainda te aceitar Deveria te esquecer De outro sonho procurar Mas perto de você Meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o seu calor mais uma vez Não posso resistir A uma deusando em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Oh, paixão, valeu! Oh, paixão, valeu! Oh, paixão, valeu! Eu sou louco Eu sou louco Eu sou louco De ainda te aceitar Eu sou louco 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 Tchê, 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 paixão Nada tem valor Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais voltar Não quero mais voltar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Vou medo sem rumo Sem direção Nada importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Oh, paixão, valeu! Desilusão Uma decepção Coração partido Lágrimas que caem Uma dor que não sai Passar o ferido Você quer sumir De um mundo de dor Vê tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo Sem direção Nada importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo Sem direção Nada importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Vou sumir daqui Vou sumir daqui Vou sumir daqui Só de bar em bar De mesa em mesa Eu vou sofrer Só de bar em bar Bebendo todas Por você Por favor Por favor garçom A conta Porque eu não vou mais beber Já sei que ela nem faz conta Desse jeito eu vou morrer Desse jeito eu vou morrer Só de bar em bar De mesa em mesa Eu vou sofrer Só de bar em bar Tomando todas por você Só de bar em bar Só de bar em bar De mesa em mesa Eu vou sofrer Só de bar em bar Só de bar em bar Bebendo todas Por você Só de bar em bar Cachoeira Vivo Por favor garçom A conta Porque eu não vou mais beber Já sei que ela nem faz conta Desse jeito eu vou morrer Desse jeito eu vou morrer Só de bar em bar De mesa em mesa Eu vou sofrer Só de bar em bar Tomando todas por você Só de bar em bar De mesa em mesa Eu vou sofrer Só de bar em bar Só de bar em bar Bebendo todas Por você Por você Por você Por você Por você Por você A paixão Distante como o sol e a lua Tá você e eu Não sei por que em nossas vidas Isso aconteceu Feito assim como criança Sem medo Sem medo de amar Pouco a pouco esse sonho Vi desmoronar Vem, não me deixe assim Vem, não me deixe assim Veja que você já é Uma parte de mim Uma parte de mim Vem, não me faça chorar Não deixe um grande amor assim Pra sempre se acabar Oh, paixão Oh, paixão Como poeira o vento Tudo evaporou Até o vinho Até o vinho que tomava Não tem mais sabor Não olho dentro dos teus olhos E nem você dos meus Talvez Talvez desgaste de rotina O que aconteceu Vem, não me deixe assim Veja que você já é Uma parte de mim Vem, não me faça chorar Não deixe um grande amor assim Pra sempre se acabar Vem, não me deixe assim Vem, não me deixe assim Veja que você já é Uma parte de mim Vem, não me faça chorar Não me deixe assim Não me deixe um grande amor assim Pra sempre se acabar Se acabar Se acabar Se acabar Valeu Valeu Te liguei para testar O seu amor E mudei E mudei a minha voz Naquele instante Te falei Coisas que mexem Em emoção O coração E insistir em te encontrar E insistir em te encontrar Pra te falar Dessa paixão Mas você me respondeu Tão decidida Que havia em sua vida Que havia em sua vida Outro homem Me falou que tem por ele O maior amor do mundo Disse tudo e logo revelou Meu nome Meu nome Meu favo de mel Pedaço do céu Do meu coração Você 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 Meu raio de luz A luz que conduz A nossa paixão A paixão A paixão Mas você me respondeu Tão decidida Que havia em sua vida Outro homem Me falou Me falou Que tem por ele O maior Amor do mundo Disse tudo E logo revelou Meu nome Você Meu favo de mel Pedaço do céu Do meu coração Do meu coração Você 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 Meu raio de luz A luz que conduz A nossa paixão Você Meu favo de mel Você Pedaço do céu Pedaço do céu Do meu coração Você 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 Meu raio de luz A luz que conduz A nossa paixão A paixão A paixão Alô, dono do bar Puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Vai ser uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Traz cachaça aqui pra mesa Traz cachaça pra minha mesa Garçom, valeu! E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja Se inscreva no canal Se inscreva no canal O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazenda tem quem gosta de vaquejada Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.